Polícia Penal do Ceará tá chegando aí, além disso, outras polícias penais vão sair no ano de 2024, sem dúvida nenhuma. E eu venho trazer pra vocês hoje, LEP, Lei de Execução Penal, material 100% gratuito, primeiro link da descrição. Além disso, tem os cursos, Redação Sem Segredo, Português Direto ao Ponto, que está em construção, mas é um curso que vocês não vão se arrepender de comprar. RLM Direto ao Ponto já tá completo aí, o nível médio e o nível superior tá em construção também, mas são cursos muito bons. E que, com certeza, antes do dia 25, de RLM Direto ao Ponto, nível superior, vai estar 100% completo, porque é justamente pra galera da Polícia Civil do Pernambuco. E Português Direto ao Ponto também estará completo dentro aí de 30 dias, beleza? Mas, já tá completo o RLM Direto ao Ponto, nível médio, que muito provavelmente vai ser o assunto cobrado na Polícia Penal do Ceará e nas outras polícias penais também. E Redação Sem Segredo, porque Redação hoje é o que todos os concursos estão cobrando, mas sem mais enrolação. Chega comigo aqui pra tela do tablet pra você entender como funciona esse esqueminha da LEP, pra você estudar de forma objetiva e direta ao ponto. Então vai estar aí, primeiro link da descrição, Lei de Execução Penal, a Lei 7.210,84, a famosa LEP, certo? Esse material vai estar na descrição do vídeo aí pra vocês, certo? Que eu tô disponibilizando com todo carinho. E eu tô fazendo, inclusive, ó, a mão mesmo, ó. Sem enrolação, tô fazendo a mão porque aqui é realmente o que importa. É o que importa da LEP que vai cair aí no seu concurso da Polícia Penal, seja lá qual for, Polícia Penal do Ceará, Pernambuco, se você estiver estudando, Paraíba, que provavelmente virá também esse ano, certo? E tá aqui o primeiro tópico da LEP. Serão 11 tópicos que viram aqui no canal. E à medida que eu for fazendo, que eu for criando, eu vou disponibilizando pra vocês e fazendo o vídeo, ó. Saiu mais um tópico. E vai se agregar tudo nesse PDF aqui, certo? Ó, tem aqui os objetivos da LEP, você pode dar uma olhada melhor, né? E todos os princípios aí da LEP que são tangenciados nesse primeiro tópico aí da Lei de Execução Penal, certo? Aproveitem muito esse material gratuito aí pra vocês. E eu vou disponibilizar ainda mais, ainda mais materiais gratuitos nesse sentido aí para as polícias penais aí de todas as áreas, seja a do Ceará, que é a que tá mais abrangente e que vai sair agora o edital, e da Polícia Penal da Paraíba, Polícia Penal de Pernambuco, enfim. Aproveitem esses materiais. Mas antes do vídeo terminar, eu quero trocar ideia com vocês quanto a essa questão de estudar com o edital aberto ou não. Primeiro, a maioria esmagadora das pessoas deixam pra estudar com o edital aberto. Raramente vai dar certo isso. Mas, caso você queira já começar a estudar e sair na frente de muita gente, imagina só, você pega uma LEP dessa ou qualquer outro conteúdo que seja, português, RLM, redação, e começa a estudar nem que seja uma horinha, meia hora por dia. Só meia hora? Vai ter pouco tempo. Se for pra estudar, tem que estudar muito tempo. Não necessariamente. Se você já quer estudar, começar a estudar meia horinha por dia, parece pouco por dia, mas no decorrer de uma semana, se você estuda os cinco dias, você estudou duas horas e meia. Certo? Se você estuda de segunda a sexta, não precisa nem estudar os sábados e domingos. Se você estudou duas horas e meia, tem gente que tá esperando o edital abrir pra começar a estudar. Ou tá na preguiça aí, procrastinando e não sai do canto. Essa galera vai estar numa desvantagem muito grande quando o edital sair. E quando esse edital sair, aquelas oito, nove, dez, vinte horas que você já estudou antes do edital sair, por mais que você tenha estudado só meia hora por dia, você vai acumular pouco tempo de estudo, mas vinte horas já fará uma diferença, que vai te alavancar, te colocar na frente de muita gente. Certo? É claro que se você já estiver estudando, macetando aí nos livros, comendo os PDFs e fazendo tudo que tem que fazer nessa reta final, para a abertura do edital, da polícia penal do Ceará, cara, você já vai estar numa vantagem enorme na frente de muita gente. Mas, é o que eu falo, não deixa pra estudar só com edital aberto. Se você não tá tão confiante e tal, não sabe nem se vai fazer essa prova mesmo, mas tem um pingo de esperança que vai fazer, cara, começa a estudar meia horinha, vai fazer bem pra você, vai fazer bem pra tua mente, vai fazer bem pra sua preparação. E vai te fazer mais instigado, porque a chance de você desistir da prova, deixando pra estudar só com edital aberto, é muito grande, porque você não vai estar pronto, você não vai ter base, um mínimo de base. Então, cria esse mínimo de base, eu tô aqui pra ajudar vocês, disponibilizar material gratuito, tem uns cursos aí direto ao ponto, preços irrisórios, que vocês não vão se arrepender, por mais que, ah, e se eu deixar de estudar, e se eu não quiser mais? Cara, o preço aí dos cursos é um preço de um hambúrguer, cara. Eu faço isso por quê? Eu queria ter essas oportunidades quando eu comecei, e eu não tinha. Não tinha como comprar um curso desse, assim, isolado de português, por exemplo, por 23 e 10, isso não existia. E esse curso é um fruto de todo o trabalho que eu tive, tudo que eu já estudei quanto a português, e para outros concursos, e os outros concursos também, né, nas devidas disciplinas aí. Muito tempo suado aí de estudo, pra chegar na minha primeira aprovação, se Deus quiser, vou ter a segunda agora, na Polícia Militar de Pernambuco. E assim que sair a PPPB, com certeza eu iria fazer, e tô cogitando muito fazer a Polícia Penal de Ceará também, certo? E, enfim, é isso que eu quero trazer pra vocês. Muita gente desiste na caminhada porque acha que é difícil, e tem que fazer coisas mirabolantes pra passar num concurso. Não é assim. Você tem que fazer o simples, que dá certo. O que é direto ao ponto, sem segredo, sem enrolação. E tudo isso eu quero trazer pra vocês aqui, certo? Eu já trouxe aí, ó, tá aqui, ó, Instagram, caso você queira tirar dúvida comigo, certo? E eu já trouxe também vídeos, vou deixar aqui no finalzinho, em algum lugar aqui, vai estar passando aí, o vídeo sobre como estudar todo dia aí, né, para a Polícia Penal de Ceará, ou pras outras polícias penais, ou pra qualquer concurso, né, como montar a rotinazinha diária pra estudar, sem enrolação e sem dificuldade. Tamo junto, que Deus abençoe. É nós, pertenceremos. Tchau.